Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe trazendo pra vocês mais um vídeo. E galera, no vídeo hoje eu vou estar ensinando a vocês como vocês podem baixar o Tecnique aí, pirata, funcionando, né? O de vocês deve estar com o erro de tal offline e agora eu vou explicar a vocês. Primeiramente vocês tem que vir aqui no site colisão.com.br, ó. Vai carregar o site aqui. E esse aqui é o site, galera, do meu servidor com mods. Baixa o modpack aí pra vocês jogarem, beleza? Tem uma galera jogando aí. Enfim, você vai aqui no Discord e vai entrar, porque o link só tá no meu Discord, beleza? Mas antes de você baixar o Tecnique que vai estar no meu Discord, você vai ter que vir na sua pasta .tecnique e deletar ela, tá? Não adianta se você tentar baixar sem deletar isso aqui. Você vai deletar a pasta .tecnique, ok? Depois de ter deletado a pasta .tecnique, você vai no meu Discord, procura o canal Anúncios, tá? Onde eu falo do servidor e vai baixar o link. O link vai estar aqui, eu não postei ainda, tá? O arquivo, no caso. Ou o link pra baixar o arquivo. Vai estar aqui, é só vocês clicarem, ok? Então, depois disso, vocês vão poder instalar o Tecnique Launcher normal de vocês, ó. O Tecnique MC Launcher. E ele vai abrir normal, ó. Eu vou até aqui abrir o meu Tecnique Launcher pra vocês verem. Esse aqui é o original, galera, mas vai estar normal. É isso, galera. Espero que tenha ajudado vocês. Entrem aí no meu servidor. Espero que vocês gostem. Um abraço, galera. Valeu!